E aí galera o link está na descrição da até 15 por cento de Bônus na hora de depositar, então usa ele aí Para depositar no Skin Club e é nóis, acabou E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin Seguinte, nesse vídeo de hoje a gente vai Jogar só com os level 20 da GC, mano, vai ser um competitivo Insano, com certeza um nível muito mais Alto do que o normal e a gente vai ter que jogar E realmente como uma única unidade Como um time, então espero que vocês curtam E se vocês quiserem mais vídeos jogando CSGO sério, deixa aí nos comentários Que eu quero saber. Meu parceiro CF postou Um vídeo muito louco no canal dele que vale A pena vocês conferirem, é uma edição Insana de CSGO, então recomendo bastante É bem curtinho, só um minuto, então assiste Depois de ver esse vídeo aqui e não esquece De deixar o seu like, tamo junto, é nóis Ó, apaguei uma alta Pode comer, pode comer. O palácio pode jogar Fogo, fogo Fogo cego, CT cego CT do fogo Cabeça Cabeça Já vou, um, de um win by da cabecinha CT, CT, CT Vou plantar Agora é nosso Só fecha, só fecha Cabeça, cabeça me dá do bom, Fuzare Tá, não vou dar cara Dois, dois cabecinhas Dois cabecinhas Dois cabecinhas, CT comendo Cabecinha comeu Sanduíche, sanduíche, sanduíche Clicou Não tá defusando Agora picou Tá fechado, tem que abrir Tá fechado Tá fechado É Valeu Vai dar cara liga aqui, vem comigo Vou desmolcar ele Vou desmolcar ele Desmolcar ele Desmolcar ele Cabeça Um na esquerda e um na direita Um na direita Um na direita Desmolcou, velho Tem um jungle Jango 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 mordo e Jango mordo e Jango Ele 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 Vai Jango Jango Para a esquerda ou para a direita? Caralho, meu Deus tá bom Eu desmocado pra lá L passou um Eu comei de novo Me liga Só o L, só o L e o T Tá dando CT? Não Só mole Só o CT Coloquei nas costas Não vi nada já Tô sem granada Digo L Camara rushou Marcando L Fingi que eu não sei E L O cara base tem aí É, ele tá vindo Tô dentro lá já Hoje tem uma rotada Aperta O CyberBat é um site confiável para apostar em campeonatos de CSGO E com o link abaixo do vídeo você ganha o dobro no seu primeiro depósito Vou bangar uma Caiu o rato aqui Outro lá mostrou Puxou ele Abriu ele Pode estar travado você embaixo Quer botar B Vamos passar ele Vou fazer um fake aqui Alpe 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 Tá ruim aí, Lugin. Fecha a mira, velho. Mano, ele vai vir do L, certeza, mano, certeza. Ele pegou do L. É, eu acho que ele vai vir do L, mano. É um strafezinho. Ou nem vai vir também, né? Nem vai vir. Acertado. Ó, ele aqui embaixo do L. O que? Mercado, 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 L. Falso. Nossa, eu ganhei, Seth, meu crânio. Onde eu já tô já? Tem um L, tem um L, tem um L. Tem um L alto. Tem um L alto. Tomara que você morra, Seth. Joguei ele lá. Tá merda. Joguei essa movimentação feia aí, viu? Meu Deus. Olha onde eu já tô, já fico. É o D-Flash. Eu encosto a pique esse cara aí, mano. Fiquei... 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 Que isso, velho? Fiquei... 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 Que bagulho... Ele veio pro round? Ele veio, mano. Fiquei... 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 Os adesivinhos, uma bonita, uma alpszinha, velho. Pode ir. Fiquei... 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 Passou? Tá na areia ou morreu? Morreu... Fiquei... Fiquei... Vou esmocar... Vou esmocar a liga. Tem o CT. Fiquei... 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 uffy... Nossa... São dois CT não é CT4? Derbiu na farofa. building forinté riche. ?", supercolar pickisho de primeira bala. Fiquei... 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 Tá gravado em mim, eu vou bangar por cima Banguei Nossa, acabou com o jogo Que isso? Comer o smoke do palácio Voltou, voltou, voltou Tem um scout, cabecinha Pegou o scout Tinha um palácio, né? Tinha, ele tinha voltado Pode estar aí ou default aí Olha, default aí Ct e um bomb aqui, default Tem bomb O cara ali Olha a pedra Nossa CT, CT Gol All of them out Não sei da onde Caralho Galera, vou soltar uma dica muito boa pra vocês Quando eu comecei a colecionar skins de CSGO O primeiro site que eu usei aí Pra conseguir créditos de graça Foi o csgoempire.com Hoje lá no site Vocês podem abrir uma caixa de graça E ganhar uma das skins que tá aparecendo aí na tela Utilize o código login Porque eu vou fazer vários sorteios aqui no canal Exclusivos pra galera que aplicou o meu código aí no csgoempire, beleza? O link tá aí nos comentários É só você usar o código login E é isso aí Nossa É A, é A Tanto A Rato Dois ratos Dois ratos Dois ratos Foi A Nossa É mais um pra B Eram dois CT Esses caras Vai ter jungle Vai ter jungle Vai ter jungle aqui Ah velho Eu tô jungle Ô, quer fazer quatro gain na caverna aí Um de seus na B lá Acerta a Zezinho e puxa Ah, eu tô de Z Eu tô de Z Comprei Eagle Tá bom, tá bom Para os B B, A Bota, bota B O cara dá na cara É Caverna abriu Ah, ele matou no ar velho Ó, eu tô de onde eu fiquei aqui Eu tô de onde eu fiquei aqui Cuidado aí Cuidado aí Com o meu mercado Com o meu mercado Vai escrever Troca, troca, troca Tira a cara Tirei Morri Morreu Nossa Nossa Olha Fuzila O fio O fio O fio Que morra é essa? Dois, 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 dois. Mais um Dois do mercado Dois do mercado Mais um Valeu Os caras tão jogando DM O novo e-smoke palestra aqui, Seth Caverna, caverna, login Passou um, vai Passou um, vai Mais dois, dois, dois. Renovei Tem caverna, tem caverna Peguei palestra Pode ter passado, pode ter passado com tetes Peguei palestra Passou tetes um Tá embaixo, tá embaixo Tethys meado. Tá errado. Peguei Tethys. Peguei Tethys. Peguei Tethys. Aí, acabou. Naturalizou. 98, velho, cara. Carroça. Ah, você nunca me smokei, velho. Caralho, cabecinha já, velho. Tethys, Tethys. Tethys não. Palácio, Palácio. Palácio 1, Lug, ainda. Tethys, tenta. Consegue vir ali. Pra não ficar no meio do bomba aqui, velho. Eu tô smalando o cara pra cara. Quer que vai pra lá? Vou cruzar o smal do Tethys. Mano, são 3 vivos e é um Tethys. Tem Palácio e Tethys. Tem Palácio. Palácio, Palácio. Tem que abrir. Peguei Palácio. Boa. Peguei palácio. Peguei palácio. Boa. Eu não vou jogar pro Elis. Eu tenho outro. Eu quero? Nossa, 3, mano. Bangar meio. Bangar meio. Bangar meio. Bangar meio. Bangar meio. Embaixo da liga, velho. Embaixo da liga aqui. Pelo bem embaixo. Pelo bem embaixo. Pelo bem e liga. Vou bangar lá. Caralho. Errei, vou bangar outro. Passou em flashback. Passou o van. Já tive o van. Passagele é meu. Tapete vando. Tapete vando. Dois vando. Tinha um vando. Tá vando. Nossa, mano. Tá vando. Tá vando. Tá vando. Tá vando. Pode ter passado. Pô, galera. Parada. Aonde? Tá, sei lá. Pô, essa mira dessa Krieg é filha da... Tem o nome da posição aqui, velho. Morreu meio. Echo seco. Esquina. Nice, nice, nice. Passou o carroça? Eu tô mirando esquerda. Não, não, não. Não, não. Vira o rato. Tem um brabito. Tem um deagle ali, né? Se eles deram a cara, eu bango uma por cima. Mas ele deve ter voltado, mano. Deve ter voltado. Tem um brabito. Tem um brabito. É... Sombra e Forest. Forest tomou uma hs. C4 é minha. C4 é minha. C4 é minha. Tá, eu tô indo rato então. Tô sozinho no mercado. Dois lá. Dois lá. Tava os dois. Mano, eu vou ficar só beitando eles aqui. Pô. Tem esquina. É, carroça. Peguei. 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 Palácio. Palácio é W. Fogar S parado. Fogar S parado. Fogar S parado. Cadeira 1 de vida. Vou bangar a caverna. Vou bangar 1. Vou bangar 1. Aí. Matei, matei. É outra B. É outra B. Pode vir rápido esse cara, então. Ah, tá bem. É na vida, PDX. Vai nem... Essa dupla mole aqui, acabou. Os caras não jogam mais. Eu já rodei B, tá? Vai cair. Vai cair. E mais? Vou olhar pra essa GL então. Aí, PDX. Aí. Acabou as balas, pode. Tomou a caixa. Não. Edward. 1 de vida. Edward com 1 de vida. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Aí. É bom. Eu achei que era tudo Will que tava matando. Era o PDX, velho. PDX, sim. Eu achei que era. Tudo sei que tava matando. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de CSGO aqui no canal. Não esquece de dar um like aí e se inscreve se você é novo por aqui, beleza? Os competitivos agora vão ser nesse nível mais alto. A gente vai sempre tá bagaçando aí os level 20 da AGC. Então eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece de ver lá a edição que eu falei do CF, beleza? Tá muito, muito maneiro. Eu vou deixar o link aí. Então vai lá e assiste. Tchau, tchau.